Novilã News, resumo de novelas. Flor do Caribe, capítulo 130. Esther afirma a Alberto que ficará com a guarda da filha. Zuleika promete a Esther testemunhar a seu favor no processo de guarda de Laurinha. Chico conta a Thaís que Dionísio ameaçou Candinho caso Maria Dília não deixasse Vila dos Ventos. Thaís demonstra interesse por Candinho e conversa com Simone sobre a possibilidade de ajudá-lo. Guiomar decide depor em favor de Esther. Alberto dá para Ivete e Kátia um colar de diamante para que possa contar com seu apoio no processo. O juiz confere a guarda total de Laurinha Esther.